E hoje temos visitinha de uma vegetariana que veio trazer uma receita delícia pra gente. Bia Bernardes, filha da Lígia, que produz aqui o canal junto com o Paulo Machado. Vamos lá, Bia? Fala um pouquinho o que é. É falafel, né? Uma receita originalmente vegana, deliciosa. Todo mundo que tá ingressando nesse caminho precisa conhecer. E muita gente entrando nessa sertania vegana, vegetariana, essa galerinha novinha. Então fica aqui com a gente, porque a receita de hoje é assim. Vamos lá? Coloque 250 gramas de grão de bico de molho por 12 horas, trocando a água no meio do demolho. Com a peneira, retire a água e coloque os grãos no processador. Ligue rapidamente para dar uma primeira triturada. Junte uma cebola média cortada grosseiramente, uma colher de sopa de mostarda de jom, pimenta, curry e cominho a gosto. Bata novamente até processar por completo. Adicione azeite a gosto e continue processão. Abra o processador e coloque salsa, cebolinha e hortelã também a gosto. Processe até triturar tudo. No final, ajuste o sal. Para fritar, amasse com as mãos, dando um formato circular e frite em óleo quente. Está pronto o seu faláfio. Se divirta, sem crueldade animal. Os faláfios estão prontos aqui, super cheirosos. Olha que eu sou uma carnívora voraz, mas estou com muita vontade de provar, Bia. Nossa, está muito cheiroso. Muito cheiroso. A Bia é muito talentosa, gente. Ai, para. Vou levar ela lá para minha casa. A Bia já vai ficar sem filha. Mas antes de vocês irem para a cozinha para preparar essa delícia, fica aqui. Dá o quê? Deixa o seu super like. Lindo. Se inscreve. Compartilha para todo mundo fazer uma adaptação, uma segunda-feira sem carne. Conhecer essa receita que é vegana e deliciosa. Então, dá o like lindo, diz a cidade ou país de onde você está assistindo essa receita aqui embaixo nos comentários, porque a gente adora saber. E quem fizer, marca arroba o umbigo no fogão nas redes sociais. Agora vamos provar essa delícia, né, Bia? Que sacrifício. Vamos lá, gente. Que sacrifício. Mega temperado, macio, delicioso. Faz e conta para a gente. Tchauzinho. Até a próxima. Boca cheia. Tchau. Tchau.